Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor no Universitário e quero falar mais uma vez de Byung-Chul Han, desse livro chamado O Desaparecimento dos Rituais e hoje eu quero falar sobre o capítulo Rituais de Conclusão. Lembrando então que Byung-Chul Han é um filósofo asiático, nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive na Alemanha desde a juventude. É fundamentalmente um ensaísta sobre o mundo contemporâneo. O livro O Desaparecimento dos Rituais, cujo subtítulo é Uma Topologia do Presente, é um livro publicado em 2019 na Alemanha e traduzido e publicado aqui no Brasil em 2021. Então vamos focar nesse capítulo, Rituais de Conclusão. Eu vou destacar alguns aspectos, vou falar um pouquinho sobre o regime neoliberal e a incapacidade de conclusão, sobre narração e conclusão e finalizo falando sobre ritos de passagem. Diz ele, no excesso de abertura e de ilimitado que dominam o presente, perdemos a capacidade de conclusão. Com isso a vida se torna meramente aditiva. Bom, a gente já sabe por outros livros do Byung-Chul Han que ele considera os rituais como fenômenos fundamentais para que a gente possa transitar de uma situação para outra, para que a gente possa então concluir. Quer dizer, para você transitar de uma situação para outra, é preciso concluir uma situação para iniciar uma nova. E os ritos então funcionam como demarcadores dessa transição. Então, se eu, por exemplo, durante quatro anos da minha vida eu estive fazendo um curso de graduação, quando eu termino esse curso, ao invés de eu pensar imediatamente em outros cursos, eu preciso então parar e através dos ritos celebrar, festejar, participar desses ritos de conclusão e esses fenômenos antes de eu pensar no próximo passo que eu vou dar. O que ele está dizendo naturalmente aqui é que nós vivemos num mundo do ilimitado, e nós estamos perdendo a capacidade de conclusão. Estamos fazendo coisa após coisas e estamos acelerados, estamos fazendo muita coisa. Às vezes a gente até brinca, às vezes a gente pergunta para as pessoas, e aí, tudo bem? E as pessoas dizem, ah, eu estou na correria. E a maior parte das vezes as pessoas falam isso com muito orgulho, de estar na correria. Mas eu acho que é disso que o Binho está falando, né? Quando a vida se torna uma coisa que é meramente aditiva, a gente só adiciona, adiciona atividade, mais atividade, mais atividade, e a gente desemboca num ativismo e a gente não tem tempo para parar e realizar tudo aquilo que a gente está fazendo. Por isso, então, a importância das pausas. E nessas pausas, a importância que tem aí os ritos. Ele diz ainda, o regime neoliberal abole as formas de conclusão e encerramento para aumentar a produtividade, quer dizer, a ideia é que você não tenha mais pausas, que você fique, de fato, acelerado, porque a aceleração aumenta a produtividade, né? Então, se antes o sujeito, para ser produtivo, ele precisava ser coagido externamente, o Binho está dizendo que agora o sujeito é coagido por si mesmo, né? O próprio sujeito exige de si mesmo ser produtivo, e então essa produtividade sendo controlada pelo próprio sujeito, ela vai ao infinito, porque não é necessário nada mais no mundo exterior que coaja esse sujeito. Então, naturalmente, a gente só para quando a gente começa a queimar, né? O burnout, né? Quando o sujeito se esgarça, né? Quando o sujeito foi além do seu próprio limite. Então, aí ele fala sobre narração e conclusão. A narração é uma forma de conclusão. Tem começo e fim, né? Aqui ele está, então, dialogando com Walter Benjamin, né? Que é conhecido aí como o filósofo da narratividade. E ele está incorporando a filosofia do Walter Benjamin, mas utilizando isso para interpretar o mundo contemporâneo, né? Quer dizer, o que é uma narração? Uma narração é uma transformação, né? Você falar sobre uma série de transformações de estados, né? De um fenômeno, de um sujeito. Então, tem começo e tem fim. Uma ordem fechada a caracteriza. Informações, ao contrário, são aditivas, não narrativas, né? A lógica da informação é a adição, né? É o acúmulo, é a lógica do infinito, né? Uma informação, ela vai até o infinito. Ela não tem a dimensão simbólica. Isso aqui ainda é Walter Benjamin, mas isso não acontece com as narrativas, né? Elas têm uma dimensão simbólica e as narrativas também, elas têm começo, meio e fim. Não se juntam terminando em um conto, em uma canção que doa sentido e identidade. Permite apenas um acúmulo sem fim. Então, a narratividade, incorporar a narratividade, né? Vamos lembrar aqui que o Walter Benjamin falava da narratividade como uma forma fundamental de gerações transmitirem experiências para as gerações seguintes, né? Quer dizer, é narrando, é contando, né? É incorporando aquilo que foi vivido pela narrativa que as pessoas transmitem experiências para as demais gerações, né? Mas se a gente não narra mais, se a gente só apenas acumula informação e apenas transmite informação, a gente então também não tem mais experiência para poder contar e transmitir para as gerações futuras e isso pode, de fato, desembocar num empobrecimento. E daí então ele vai falar sobre os ritos de passagem, né? Então ele diz assim, os ritos de passagem estruturam a vida como épocas do ano. Quem ultrapassa um limiar conclui uma fase da vida e adentra em uma nova. Limeares, como passagens, dão ritmo, articulam até mesmo e até mesmo narram o espaço e o tempo. Tornam possível uma experiência profunda de ordem. Limeares são passagens intensivas do tempo. O que é um rito de passagem, por exemplo? É quando você transita de um estado para outro, né? De uma situação para outra. Então, quando você é solteiro e você vai adentrar numa nova situação que é tornar-se, por exemplo, casado ou casada, você vai transitar de um estado ser solteiro para um outro estado ser casado. Entre esses dois estados existe um rito de passagem, né? Que é o rito do casamento, que é o que vai demarcar para essa pessoa e também para a comunidade na qual essa pessoa está inserida. Que ela está fazendo essa transição de um estado para o outro para que o sujeito possa realizar essa modificação tão importante na vida dela. Então, os ritos são muito importantes para poder dizer, olha, bom, agora eu concluo a minha vida de solteiro e agora eu estou pronto para começar uma nova vida, né? Uma vida de casado, né? É assim que as coisas funcionam na vida social e é por isso que os ritos estão tão importantes, se não, se a gente passa de um estado para outro sem o rito, a gente pode ter bastante dificuldade em internalizar, em perceber que agora a gente está vivendo uma nova fase, um novo momento. Isso serve naturalmente para as outras questões, as questões mais simples ou talvez banais no sentido positivo do termo, né? As questões do nosso dia a dia. Se eu faço alguma coisa, né? Se eu concluo um trabalho, né? Eu preciso então celebrar antes de começar um novo trabalho, né? Por isso a pausa semanal, por isso a pausa do fim de semana. O fim de semana serve para a gente ritualizar, para a gente celebrar, para a gente dizer, ó, tá bom, agora foram cinco dias de trabalho, então agora eu tenho uma pausa de dois dias, eu realizo esse trabalho, eu contemplo esse trabalho, eu descanso desse trabalho, antes de voltar para um novo trabalho, voltar para a continuidade do trabalho. Mas daí a importância dessas interrupções e a importância das celebrações ritualísticas para que a gente possa ter essa percepção, para a gente não ficar num eterno loop de trabalho, trabalho, trabalho. E ele diz, limiares falam, limiares transformam. Além dos limiares está o outro, o estrangeiro. Sem as fantasias dos limiares, sem os seus encantos, há apenas o inferno do igual. E aqui ele está falando não só dos ritos, né? Os ritos de passagem, eles permitem, então, romper limiares, né? Você está vivendo uma situação, para viver uma próxima você tem esse limiar que está entre uma situação e outra, né? Então ele está falando isso em relação aos ritos de passagem, mas ele está também falando agora da nossa experiência cultural, quando os limites de um determinado estado, de um determinado município, os limites geográficos, que são limites simbólicos, eles também permitem quebrar a monotonia do mesmo. Eu sei que além da fronteira existe uma outra cultura, existem pessoas que têm uma experiência diferente da minha e isso é importante para poder romper com a mesmice, saber que existem coisas diferentes, né? Do lado de lá, ou pessoas diferentes, ou culturas diferentes. E ele diz o global é construído pelo desmantelamento desrespeitoso de portais e passagens, né? A ideia de globalizar, que é tornar tudo igual, ou de fazer com que as coisas diferentes dialoguem, ou a ideia da globalização como uma forma de uniformização cultural, para o Byung-Chul Han, desrespeita os portais e as passagens, né? Informações e mercadorias preferem um mundo sem portais. Isso facilita, naturalmente, a circulação da informação e também a circulação das mercadorias, né? A globalização, a uniformização do mundo, né? Imagina se você tivesse, por exemplo, que fabricar milhares de estilos de roupa para poder vender para as milhares, sei lá, as infinitas culturas do mundo. Se você uniformiza culturalmente, fica mais fácil você vender. Você praticamente vende um único tipo de roupa, né? Só tomando um exemplo bastante simples e talvez até simplista aí, mas só para a gente ter um pouco a dimensão do porquê que essa uniformização, ela facilita a circulação de mercadorias e porquê que o que ele está chamando de sociedade neoliberal não tem muita afinidade para com os rituais, sobretudo os ritos de passagem, que são exatamente os ritos que demarcam uma certa territorialidade, né? E demarcam também uma conclusão de um determinado fenômeno para que uma outra experiência seja iniciada. Espero, então, ter ajudado a elucidar um pouco mais este capítulo, desse livro tão legal e tão instigante de Byung-Chul Han. A gente se encontra, então, um pouco mais adiante em uma nova análise de um novo capítulo desse livro. Um abraço e até lá!